E aí, pai, beleza? Vai fazer o que nas férias? Cara, eu tô pensando em ir pra Floripa. Tava pensando em ir pra fora do Brasil, né? Mas esse ano eu já viajei pra fora, então eu já vou ficar por aqui. Tem uns contatos bons aí, Floripa? Porto Belo, Jurerê ali. É, sabe que eu tenho os contatos. Só um pouquinho. Já te ligo aí. Chegou a gente aqui. Tá? Já te ligo. Ah, mas essa hora, quem que é? Segura. Essa hora da tarde, gente, mano. Ô, seu Cláudio. Oi, tudo bem? Tudo certo, seu Cláudio? Ah, vem te cobrar aluguel, faz três meses que tu não me paga. Tô tentando te ligar, tu não atende minhas ligações. O que que tá acontecendo, Bolê? Ô, seu Cláudio, sabe como é que é? Fim do ano agora, aperta um pouco as contas, né? Mas mês que vem eu pago o senhor. Não, não, Bolê, eu não quero mais saber, desculpa, cara. Tu tá sempre ostentando, eu tava te acompanhando nas redes sociais. O que que aconteceu? Que me bloqueou no Instagram? Não tá cheio demais. Imagina que eu ia bloquear o senhor, seu Cláudio. Não, são o parceiro, né? Deve ser problema na internet aí. Mas, seu Cláudio, agora fim de ano aí eu tenho bastante jogo, cara. O senhor sabe que eu recebo por gol, né? E gol é o que você vai fazer de melhor. Eu não quero mais saber, desculpa, cara. Eu quero meu dinheiro até amanhã, senão tu vai ser despejado. Ô, seu Cláudio, só uma mês que vem, seu Cláudio. Bolê, amanhã eu quero meu dinheiro. Amanhã eu vou vim aqui, cobrar meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Tá. Amanhã, eu prometo pro senhor. Amanhã... Tudo bem, então, Bolê. Amanhã eu vou pagar o senhor. Amanhã eu tô aqui. Tá? Até mais. Valeu, seu Cláudio. Tchau. Falou que esse bolê sempre te contava essa fiada, sempre me enrolando. Ah, tá louco. Olha só, não tem nem dinheiro mais pra comprar uma calça, porque esse gordo mentiroso não me paga. Ah, tá louco. Oi, mãe. Tudo bem, mãe? Saudade da senhora. E o pai, tudo bem? Tudo certo? Show de bola. Já recebeu o décimo? Ah, coisa boa, né? O meu eu vou receber mês que vem, só. Eu vou receber do time lá. Mas eu queria ver com a senhora, mãe. Se a senhora não me empresta aí um dinheiro... Tô com os aluguel atrasados. Seu Cláudio ia me cobrar hoje... Ah, deu até uma pena dele, mãe. Ah, o cara tá bem magro. E eu tava usando um terno. Nem dele é o terno. E... Ah, isso. Senão vai me despejar. A senhora não... A senhora não consegue, mas... O que que eu... Não... O pai não... Tá, mãe, tá. Eu entendi, eu entendi. Eu tô devendo pra senhora, mas... Tá, tá, mãe, tá, tá. Desculpa eu pedir nada. Eu não vou pedir mais nada também. Ah, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer pra conseguir esse dinheiro, cara? Fala, Nini. Boleiro, horário. Ah, Nini, pô, eu jogo de graça aí, não recebo um real até que eu chegue no horário. Mas todo mundo não recebe e chega no horário. Ah, mas aí os caras são de verinho, né? E aí outra coisa, falar e receber, cara. Pô, tu que é filho do dono, ao invés do teu pai, não me paga aí, cara. Mas pagar o Nini é sempre pra jogar aqui, não vai na parceria. Ah, mas eu tô muito na parceria. Mas futebol é minha profissão, né, cara? Jogar de graça não dá. Ah, meu, tá fim do ano, Natal, aí, cara, precisamos de um dinheirinho. Não que eu tô precisando, mas é, sempre bem-vindo, né, cara? Me quebra essa mulher. Cara, fala com teu pai. Só hoje, hoje, você consegue pagar hoje. Tá bom, então vamos fazer assim. Três gols e ganhar um jogo. Só? Três gols e ganhar um jogo. Só três gols? Ah, então já pode arrumar o dinheiro. Vou tentar arrumar o dinheiro pra ti. Não, pode arrumar o dinheiro, filho. Três gols aí, eu faço assim no meu. É hoje, é hoje, é hoje. Três gols aí, eu faço assim no meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Não dá pra acreditar. Como que eu joguei tão mal? Não acertei um passe. Não consegui fazer três gols. Uma coisa tão simples pra mim. Como que eu vou arrumar esse dinheiro pra pagar o aluguel agora? Rapaziada, foi um jogo do ano aí. Perdemos, hein? Ah. E aí, goleiro? Ah, rapaz. Sabe como é que é, né? A gramada aí tava um pouco alta. Mas seguinte, rapaziada. Joguei mal, confesso. Mas só, pra me redimir, deixa que o churrasco do time esse ano eu aqui cuido. Churrasco do fim do ano. Deixa pra mim, deixa pra mim pro churrasco do fim do ano, ó. Dá cinquentinha cada um aí. Cinquentinha? Pai, não. Um churrasco diferenciado. Vamos, vamos, vamos. Tá bom. Vamos comer aí, pai. Aí, pai. Pai, pai. Ah, só vinte. Aí, ó. Cinquentinha. Aí, pai. Não, só vinte. Trinta. Só vinte. Ai, ai, ai. Cinquentinha, tá. Rapaziada, ó. Fiquem tranquilos. Melhor churrasco são comendo a vida. Deixa pra eu dar um ano e outra gente diferenciado, tá? Ah, semana que vem é nóis, semana que vem é nóis, tá? Tá. Valeu. Pode ficar tranquilo, cara. Vai ser o melhor churrasco que tu vai comer. Cara, só carne de fora. Comendei carne de fora. Costela, picanha. Não, o boi é lá da Europa. Criado a pasto de neve. Fica tranquilo. Não, e o Danone, o Danone diferenciado. Já te ligo, chegou gente aqui em casa. Cara, fica tranquilo. Melhor churrasco que tu vai comer na vida. Ah, valeu. Deve ser o seu Claudio, cara. Seu Claudio, tava esperando o senhor. Como é que tá, meu parceiro? Tudo certo? Quero saber do meu dinheiro. Calma, seu Claudio. Tá aqui, ó. Tá aqui, seu dinheiro. Certinho aqui, ó. Feito, seu Claudio. Muito obrigado, meu colega. Pô, que isso também. E esse que vem eu tô aqui de novo pra te cobrar. Não, fica tranquilo. Esse que vem eu vou pagar certinho, hein, seu Claudio. Tudo bem, então, moleiro. Ah, valeu, seu Claudio. Valeu, seu Claudio. Valeu, seu Claudio. O senhor é meu parceiro, hein? Valeu, seu Claudio. Finalmente, esse bordo me pagou. Ah, tava na hora já. Ah, tá louco. Essa calça aqui já tá me incomodando. Mas quer saber, nem quero mais. Agora eu tô em dinheiro. Vou comprar outra. Aqui, vem eu vou voltar forte, hein. Vou voltar forte. Ah, não sei, meu to espanho. Boleiro, valeu. 20 com ele. Ah, eu não gosto. A gente já tá quente. Aqui, se eu for então, velho. O meu é pintado. Olha aí, chegou. Oi, rapazada. Chegou. Chegou, chegou. Ó, a gente tem boleta. Você tem boleta, tá quente. Mano. Tem a saluquinha. Tem que amar. Tem mais um. Calma, rapazada. Isso aqui é só um aperitivo. Deve vir um caminhão entregar as caras As caras vêm de fora Vem de fora Aqui é só um aperitivo Fiquei tranquilo aí Eu demorei pra dar foiro com os caras lá Vamos lá pra dar três prêmios de churrasco Vai preparando aí que eu vou esperar eles vêm de fora Pra que os alunos se perderem Pode deixar que eu espero eles Tá chegando Tá chegando Sim, sim, sim Toma as caras ali Vai preparar Os caras estão demorando Não, só quem deu Vai queimar ou não? Tá louco O que que deu? Falei que era Miguel do goleiro Não, não, não Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vem de fora Vai queimar Obrigado.